Nesse instante, então, Davi, Mercado das Comodities no ar, Mercado de Comodities no ar, com Maurício Belinello, no ar. Senhor Maurício, muito boa tarde. Fala, João, muito boa tarde, boa tarde a toda a agência do Tempo e Dinheiro. Você viu que eu te ameacei, né? Você não veio ontem, falei, manda descontar o salário do Maurício, né? Passa no caixa. Maurício, enfim, deixa eu só explicar isso para a sua audiência, né? Que é muita gente que te acompanha aqui conosco no Tempo e Dinheiro. Também tem o Instagram do Maurício Belinello, né? Tudo de grátis e de graça. Mas ontem ele não esteve conosco, ele está no curso profissional. Maurício faz, ele forma profissionais para atuar no mercado de comodities. Aquele pessoal que atua sozinho nas bolsas, sem necessidade de nenhum banco, interferência de corretora nenhuma. Atua sozinho. Ele estava ontem fechando mais uma aula, né? Ele tem o curso dele. E o Maurício tem o nosso curso aqui, que é o curso de introdução ao mercado de comodities. Por isso que a participação do Maurício é sempre crucial para nós, nesse momento onde os preços viram, né? Nós estamos no horário certo aqui, calibrando os preços. Nós estamos vendo que os preços diminuíram um pouco de intensidade de queda hoje, Maurício. Qual é a explicação? Bom, ontem, então, eu falei, eu estou formando uma turma nova agora do curso profissional, né? Então, estou focadíssimo essa semana. O mercado hoje, né? Como eu já tinha comentado na semana passada, eu acreditava mesmo que a saída honrosa, ou seja, a explicação que poderia dar maior leveza aos preços viria muito rapidamente e veio, né? Só que agora, obviamente, o impasse político, né, João, vai permanecer durante semanas, quiçá meses, né? Porque realmente é uma situação bastante complicada, até como vocês vinham falando, né? A questão da OTAN é literalmente uma, deixa eu falar, um braço de ferro, né? Entre americanos e russos, né? Nesse momento. Então, o mercado, principalmente os mais afetados, leia-se o petróleo, né? Que era uma grande incerteza, porque a Rússia ia parar de vender petróleo. E eles descobriram que ninguém vai parar de comprar petróleo da Rússia, né? A não ser os Estados Unidos que não compram. Então, o único que falou que não vai comprar são os Estados Unidos. Mas eles já não compram. E aí, o petróleo literalmente perdeu as pregas essa semana, por falta de palavra melhor, porque vem de 130 para 90, João, quase 40 dólares em uma semana. É a maior queda que eu já vi, inclusive no dia do episódio do preço negativo, não caiu tanto. Então, eu realmente estou bastante estranhado agora, mas ao mesmo tempo não. Porque a queda de grande intensidade se deve a uma quase normalização dos mercados como um todo agora, né? Pelo menos do mercado de petróleo. Porque, de novo, a não ser que o que venha é mesmo uma guerra nuclear, né? Não vai ter porquê os preços ficarem onde estão, porque não tem demanda para jogar esse preço. Então, o petróleo voa. As commodities agrícolas, soja, por exemplo, já nem tinha se animado tanto. O trigo subiu muito, mas caiu também, igual jaca, né? Dos 13 dólares lá para qualquer coisa. Então, agora, nesse momento, eu ainda acho que o mercado está só respirando um pouco. Eu ainda acho que vamos ter desdobramentos ao longo dessa semana. Mas eu, sinceramente falando, ou a coisa vai ficar muito feia na Rússia, de uma forma ou de outra, que eu duvido, sendo muito sincero. Como humano e como alguém que analisa mercado, não vejo isso acontecendo. Um novo levante real ou, honestamente falando, os preços anteriores terão grande dificuldade para voltar, João? Bom, nós estamos falando com um rapaz que mexe com o mercado de petróleo há quase 19 anos. Faz 14 anos no petróleo, 20 anos no mercado de valores. É só isso. E, nesse momento, no petróleo, você está posicionado na baixa, professor? Claro, né? Eu me posicionei semana passada, João. Não é exatamente na baixa. Por que que acontece? Só para explicar. Lembra que a gente fala do tal do backwardation, né? Sim. O petróleo presente... Tendência de queda. Tendência de baixa. O petróleo presente chegou a 130 dólares. Na semana retrasada, o contrato de um ano à frente chegou a estar 25 dólares abaixo. E isso nunca aconteceu na história. Primeira vez, nem na crise do petróleo, lá em 73, aconteceu. Então, eu apostei no retorno à normalidade. Então, essa diferença, que era de 25 dólares, hoje bateu 6. Para você ter uma ideia. Tá. Eu sei que, como você entrou todo feliz, mais uma vez, você é um cara de sorte, não é isso? Muita sorte. Eu vivo com sorte, João. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, como diria os antigos, né? Quanto mais sorte nós temos, mais sorte a gente compartilha. Não, mais antigos eu penso no exopo que reproduzia a sabedoria mais da antiguidade. Então, daqui a pouco vai entrar o exopo quase completando a sua informação. Mas a gente brinca. Mas, assim, o que é sorte? Sorte é informação, saber, né? O conhecimento liberta. Então, o Maurício está fazendo dinheiro para ele, fazendo dinheiro ao vivo para os seus alunos no curso profissional. Ele opera ao vivo. E, para nós aqui, ele está nessa luta incessante de fazer com que todos os produtores entendam que, dentro da porteira, você sabe fazer soja muito, mas que maravilha. Só que, na hora que você vai comercializar, o preço da soja sofre influências. Do petróleo, do dólar, do zinco, do Java 4, né? Assim que é o mundo financeiro reage. E, acima de todos, é o mercado financeiro, né? O dom do dinheiro. Ô, Maurício, parece-me que, nesse instante, você não tem informações, nenhuma informação de bastidor aí sobre o porquê que reduziu, né? Você não tem essa informação. Não, mas, na verdade, é assim. O mercado, João, ele sempre trabalha em extremos. Sempre. O mercado raramente fica no meio, que a gente chama. Então, a hora que vem uma guerra na Rússia, uma gigantesca produtora de petróleo, e o que acontece, o mercado reage para o extremo direito, preços para cima, né? Ou seja, vamos muito para cima. E não deu outra. O preço vai de 88 para 130 em 15 dias. Foi um negócio inacreditável. Mas, tão logo, aquela assim... Porque, de novo, o mercado faz isso exatamente porque não sabe que ninguém tem exatamente noção. Quando a coisa clareia, aquela neblina dá uma aliviada, o mercado vai e olha. Tá bom. Tirando a zoeira da guerra, que todo mundo sabe que é muito feio. Do ponto de vista do petróleo, por exemplo, o que mudou? Nada. A Shell comprou o petróleo da Rússia, sendo proibida. Foi lá e comprou dois carregamentos. A Índia anunciou, anteontem, ou no domingo... Ontem? Ontem, né? Que vai anunciar, vai comprar bilhões de litros de petróleo da Rússia. Ou seja, João, para além da retórica, para além das questões mais graves que envolvem a guerra, no mercado de petróleo, não tem nenhuma indicação de que o que quer que seja que está acontecendo agora, deve durar. Então, na impossibilidade de prever que dure, o mercado literalmente retoma a normalidade. Então, aquele exagero que a gente viu, passa. Agora, uma informação aqui, bem exclusiva. Só conte para mim e para a molecada do grupo. Você pegou a soja lá em cima e travou quanto? Porque você não precisa chegar e fazer o limite zero, né? E nem o céu é o limite. Você pode dar uma travadinha. Você está posicionado até quanto? Qual foi a sua trava? A gente montou as primeiras travas já de 2023, ainda que o contrato 2023 está meio longe ainda, né? Porque é o contrato março. Na verdade, o nosso contrato é maio do ano que vem. Então, ele é meio longe. Nós fizemos uma operação, João, em novembro, no contrato novembro, né? Perto de 15 dólares, 14,90 mais ou menos, a gente montou operações. Para você ter uma ideia, voltou para 14,56. Então, assim, de novo, uma parte das projeções só. Porque 15 dólares para novembro é muita coisa, João. É um valor alto ainda, né? Por mais que o contrato à frente esteja muito abaixo, 15 dólares para dezembro, para nós, pareceu um preço maravilhoso, sabendo que o dólar futuro, de novo, de dezembro, está 5,30, João. Tá, vamos repassar as outras comandas rapidamente para a gente chegar no dólar, falar em taxa de juros. A soja... 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 Aqui, João. Está... Soja mais... 16,60 agora. É o que eu pergunto, eu falei soja e não fiz a pergunta. Tendências dos preços da soja futuro. Como é que o Maurício está vendo nos gráficos dele aí? Então, a gente comentou aqui outros dias, né, João? O preço no mercado dos commodities como um todo está muito alto. Muito alto, assim. Fora de qualquer proporção, né? Especialmente no trigo, no caso, especialmente, por causa da questão russa, né? Mas, assim, independente do que eu acho de para onde os preços vão, 16 dólares é um preço a não se perder, né? O que eu acho que é um grande sinal de como as coisas funcionam no mercado foi o café. O café, sinceramente, deu uma lição para muito cafeicultor que ficou esperando, né? Porque a questão de 15 dias atrás para hoje caiu cerca de 300 reais a saca. 300 a 350. Quem ficou esperando por preços ainda mais fenomenais, provavelmente vai deixar de 300 a 400 reais na mesa por saca. Quanto? 300 a 400 reais na mesa por saca. Meu Deus, Maílson. Meu amigo Maílson. Ó. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos... Bom... Vamos pular para o dólar. E taxa de juros e renda fixa. Vamos lá. Vamos lá. Dólar. Bom, o dólar está em tendência de alta no Brasil, mas isso tem a ver com o cenário de crise mesmo, né? O mercado fica mais bundão mesmo. Por mais que o petróleo tenha voltado, a incerteza ainda é muito grande. Todo dia tem uma notícia nova de um novo embargo contra a Rússia. Então, isso é um sinal de que o mercado fica com medo. E normal, tá? É o que eu falei. Para que isso mude, o dólar mude, a gente precisa claramente de uma mudança no cenário da crise. Ou seja, um cessar-fogo, alguma coisa assim que traga alguma questão de normalidade. Exatamente em linha por causa disso, na reunião agora de quinta-feira, nós temos uma nova reunião do Copom agora, depois de amanhã. E o mercado já está prevendo mais 1%, João. Portanto, a Selic deve ir a 11,75 na próxima reunião. E pelo menos, por enquanto, o mercado não vê um final da curva de juros. Ou seja, o ciclo de juros da Selic no Brasil se estima que vai entre junho e agosto desse ano ainda. Num valor de o quê? 13%? Eu não gosto muito de olhar o que o mercado olha, porque o mercado adora colocar uma gordura em cima, né? Mas, nesse momento, não é fora de cogitação a casa dos 12, João. Casa dos 12%. Barbaridade. E você tem muitos alunos nesse curso que você fez de renda fixa. Faz um resumo para a gente, nesse momento, onde a gente tem que olhar. Vale a pena? Ou não está valendo? Vale, né? Por enquanto, é o que eu falei, é uma técnica que eu uso não na renda fixa, mas em qualquer lugar, né? Vamos supor que eu estou querendo comprar um ativo, qualquer coisa. Estou para comprar um celular e o preço está caindo. Se o preço está caindo, eu não vou meter a mão na meia. Vou esperar parar de cair. Então, na curva de juros, João, por exemplo, a compra de renda fixa ou coisa do tipo, enquanto a curva de juros estiver subindo, ou seja, os juros estiverem subindo, eu não faço nada. Eu aguardo. Eu estou aguardando desde março do ano passado, para você ter uma ideia sobre isso. E está tudo bem. Mas no março do ano passado, estava 2. A gente já vai para 12 agora. Então, quem comprou no meio do caminho, está se arriscando a deixar dinheiro na mesa. Então, assim como eu ensinei no curso de renda fixa, mas não tenho segredo nenhum com relação a isso, você que está com grana parada, você que está pensando em alocar dinheiro em renda fixa, espera a Selic parar de subir, né? É isso. A Selic está subindo. O mercado continua acreditando. O próprio Banco Central já anunciou que vai continuar subindo. Então, agora, nesse momento, o que eu faço? Aguardo. Está tudo bem. Tá. Bom, eu tenho aqui um elogio fantástico para você aqui, do Marcelo Rocha. Você é o único de cabelo preto na equipe. Ou seja, para ele, eu sou o dono da lancha, né? É, isso é uma sacanagem. Muito bom. A gente brinca assim, mas a gente fez um desfile de rápidas análises do Maurício, porque é disso que você precisa saber quando você for negociar soja. Você vai esperar, ok, vai esperar? Então, faça uma trava de baixa, para evitar a baixa. Você vai vender? Vendeu? Não saia do mercado. Faça uma trava de alta. Sabe? Trabalhar com as duas travas. Na essência, é isso que a gente está tentando explicar para os produtores. Mas, ontem, nós ficamos devendo essa explicação básica, né? E aquilo, e aquela alegoria que eu faço, analogia que eu faço. É o mercado de futuros, de opções, em bolsa. Parece a bicicleta quando você, criança, ganhou a primeira bicicleta. Ai, meu Deus. Ai, eu não sei fazer isso. Ai, não. Ai, tá. O pai vai lá dar uma empurradinha e você... É mole. Mole, mole, mole. E é importante você ter essa segurança para você assegurar o melhor preço da sua safra. É isso que a gente luta. E não é a safra toda. Vai vendendo por partes. O lucro se põe no bolso. E no mercado de opções é uma coisa importante. É um papel. É flexível. Você fez uma posição agora, se arrependeu, destrava. Não é aquele negócio que fala assim, ah, vendia futuro. Não. Você vendeu o mercado a termo e você colocou no termo de compromisso. Vale a minha vida, da minha mulher, do meu filho. Não. O mercado de opções, você entra e sai, cara. É assim, professor? Exatamente isso, João. Eu vou fazer questão de mostrar agora aqui para as pessoas poderem entender como isso funciona. Porque enquanto a gente está falando de crise, ah, o trigo não para de subir e quem não vendeu ganhou dinheiro. Verdade. A não ser que você soubesse que ia vir a crise da Rússia, você fez um bom negócio e você não sabia, você chutou. Porque isso não é técnica, isso é chute. E, de novo, é igual jogar a moeda para cima. Falar assim, ah, cara, eu vendo, coroa eu compro. Não é assim que funciona, né? Eu vou mostrar agora aqui para você poder ver, João, o caso do café. Esse aqui é o preço do café lá em Chicago, tá? Chicago, desculpe, Nova York. Esse aqui é o contrato do KC, que é o contrato de lá. Veja que aqui, chegamos a 2,60 dólares a libra-peso. Agora está 2,10 dólares, João. 20% abaixo em dólar. 20% abaixo. E as pessoas viram isso com o café vindo de 1 dólar. Ele quase triplicou de preço isso desde o meio do ano passado, né? E esse é o preço, João, do café, que ele não via desde 2011. Faz 11 anos. É o topo histórico, inclusive, do café aqui lá de 2011. Por que isso é importante ser dito para as pessoas? Você não precisa acreditar que os preços vão subir ou vão cair. Mas você olhou para 2,10 dólares e não fez nada? Porque agora, se o mercado, especialmente se o mercado perder velocidade agora, o café, por exemplo, é um ativo de alto valor agregado. Então, ele pode ser substituído. Diferente do trigo, da soja, do milho, que não pode, o café pode. O açúcar pode. Pode ser reduzido. 2,10 dólares na libra-peso. Desculpa, 2,60 dólares na libra-peso. Você tem que olhar para esse preço e falar, bom, se ele continuar subindo, e ele tem chance de continuar subindo, porque tudo pode, para mim, 2,60 está garantido. 2,50, né? Nesse momento, está 2,10. E agora, se o café for para 1,90? Que ainda seria um preço maravilhoso, diga-se de passagem. Porque 1,90 é um preço bom no café. Não perca o preço. Não deixe para depois. Não fique olhando. Deixe de ser torcedor. Quer rezar? Vai rezar na igreja. No mercado, não. Mercado não é lugar para rezar. Mercado é lugar para ganhar dinheiro. Você planta café para quê? Para ganhar dinheiro. Todo mundo faz isso. Então, deixa as coisas no lugar certo. Porque no mercado de valores, de novo, boa parte dos produtores de café no Brasil não terão perdas por causa da geada. O mercado estressou por causa dela. Mas uma é mesmo, nosso querido amigo, que falou, cara, 95% dos nossos clientes aqui não tem problema com geada. E aí? E aí que já foi. E para quem não está feito ao que nós estamos sempre dizendo aqui, vou pedir para o Davi colocar o telefone da Nádia Sati, que é a nossa base aí dos cursos que o Maurício faz. Sempre lembrando, o Maurício fez um curso só para o tempo de dinheiro, 10 aulas básicas. O que é dólar? Como é que ele influencia? Como é que eu entro na bolsa? Como é que eu faço? Como é que eu trago o dinheiro da corretora? Perguntas básicas. É esse curso, Caminho das Pedras. E com muitas lives gravadas que estão acompanhadas nesse curso de perguntas e respostas do Maurício. Que é o que vale mais até mesmo que o curso, né? Que é uma maravilha. Então, nós terminamos a quinta turma, está aí o telefone, para formar, estamos formando a sexta turma. Garanta o seu lugar. Tem muita gente entrando no curso. Professor, você está muito folgadão. Nós precisamos entrar com essa sexta turma o mais urgente. Tem muita gente agoniada, vendo os presos, querendo aprender, professor. Vamos soltar a sexta turma aí, cara. Vamos tentar. Vamos fazer força, porque eu tenho agora em lista a minha turma também. Eu tenho até, pelo menos, o dia 15 de abril absolutamente tomado. E eu não consigo mesmo, de qualquer forma. Mas, de qualquer forma, se a gente tiver, especialmente o pessoal que continua nos assistindo, quer aprender, não perca tempo. Até porque, de novo, essa turma é por demanda. O que eu quero mais é que um monte de gente queira participar com a gente. Porque, no final das contas, quanto mais gente entender isso, quanto mais gente não se tornar mais refém do mercado, né, João? Melhor para todos. Então, você que está nos assistindo, quer aprender sobre isso, né, a crise eventualmente vai embora. Esses preços na estratosfera vão embora, né, não durarão para sempre. Não tem como durar. A não ser que todo mundo queira uma inflação de 10% ao ano. E não é no Brasil, é no mundo inteiro. Como eu sei que poucos países se interessam por isso, a chance desses preços ficarem altos é baixinha aí. Vai passar e você vai ficar só olhando até quando. Bora aprender. Bora aprender. Ligue para a Nádia. O WhatsApp aí da Nádia que está na tela. Que a Nádia é a coordenadora nossa aí do nosso curso do Maurício. Que é o 019-995-105580. Ligue para a Nádia, nada, né? Manda uma mensagem. Se não, o Rafael Maurício da Nádia vai ficar bravo. Que história é essa? Então, é, Rafael. 019, a gente brinca, hein? 019-995-105580. Professor, muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço, João. Sempre um prazer, viu? Um grande abraço a todos. Tenho todos uma ótima tarde. Tchau. 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 Tchau.